Para a escritura no livro do Êxodo, no capítulo 15. Caminho trilhado pelo povo de Deus, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Caminho trilhado pelo povo de Deus, no capítulo 15, a partir do versículo de número 22. Está escrito assim na palavra de Deus. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber. Então Moisés exclamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse, Se ouvintes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envieis sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Grife aí na sua Bíblia esses três lugares, deserto de sul, Mara e Elim. Meus irmãos, o que nós percebemos, nesse texto, no contexto desse texto, no contexto imediato, é que a vida, ela não é marcada só por celebrações. A vida não é marcada só por alegrias. A vida também tem os seus altos e baixos. Há dia de cantar, mas há dia também de chorar. Há dia de se alegrar, e há dia também de ficar abatido, de acordo com as circunstâncias que nos cerca. Se você notar, logo no capítulo anterior deste texto, capítulo 14, e no início do capítulo 15, você vai perceber que o povo está vivendo um momento de euforia, um momento de alegria, porque afinal, Deus havia feito um extraordinário feito. Deus realizou um grande milagre quando o povo deparou-se com o mar vermelho, o mar na frente, o povo cercado pelos soldados e pelo exército de Faraó, e dentro de um contexto em que Moisés clama a Deus, Deus manda Moisés tocar as águas, as águas se abriram, e o povo passou a pés enxutos, diz a palavra de Deus. Diante deste extraordinário feito, desse milagre extraordinário, Moisés compõe uma canção e canta os atributos de Deus e os feitos de Deus. Miriam convida as suas irmãs e ela toca e ela canta, e há júbilo e há muita alegria no meio do arraial. O povo de Deus está feliz, porque afinal, Deus fez algo extraordinário. E como que os feitos de Deus enchem o coração realmente de alegria, quando o povo de Deus se encontra em apuros, quando Deus então manifesta o seu poder e muda a realidade, muda a circunstância, como que o povo de Deus canta nesses momentos e tem entusiasmo para compor canções que são marcadas por muita alegria e júbilo. Mas nem todo dia é dia de cantar, nem todo dia é dia de compor. Porque logo a seguir, logo depois desse período de música, de canções, de tocar instrumentos, de enaltecer e destacar os atributos de Deus, diz a Bíblia que este agente messiânico, Moisés, que lidera o povo de Deus, que conduz o povo de Deus, que tem a missão de levar o povo de Deus para a terra de Canaã, diz a Bíblia que fez Moisés partir a Israel do mar vermelho. E meus irmãos, notem que aqui não há um equívoco, não há um erro. Não é que Moisés se equivocou, é projeto de Deus, que o povo agora, neste momento da vida, seja levado para essa nova etapa e que o povo não terá motivos para cantar. Pelo contrário, o povo, por conta do seu coração, este povo vai murmurar, porque Deus vai conduzir este povo para o deserto de sul. E deserto na Bíblia é sempre esse normo de sofrimento, sempre esse normo de escassez, sempre esse normo de abatimento, de tristeza, de angústia e de todas as coisas que você já experimentou e provavelmente ainda vai experimentar na sua existência. Não há equívoco. Moisés não errou o caminho, é projeto de Deus, que depois da euforia, que depois das canções, o povo aprenda também que Deus é Senhor do deserto. Deus é Senhor do mar, Deus abre mar mesmo. Mas Deus também nos leva para o deserto, porque no deserto Deus nos ensina também a conhecê-lo. Quando Ele abre o mar, o povo reconhece, o povo aprende acerca de Deus, e o povo sabe que Deus é poderoso. Mas no deserto também, Deus se faz conhecido. Deus se revela tanto por meio daquilo que Ele fala, e por meio dos seus atos. Quer sejam atos que fazem com que o povo fique jubiloso, quer com que sejam atos que fazem, em um determinado momento, com que o povo fique abatido. E o que o povo precisa aprender, e o que nós precisamos aprender, estaria Deus interessado nas pequenas coisas da nossa vida? Bom, que Deus abre o mar vermelho? Que Deus a venceu e derrotou o faraó com as suas divindades? Isso eu sei. O povo sabia. E o povo entendia que aquilo testificava e autenticava a verdade que Deus é Senhor absoluto, singular da história. Mas estaria Deus interessado nas coisas pequenas da vida? Estaria Deus interessado também em prover água para o povo? O quê? Diante do milagre do mar vermelho, a questão é, será que Deus está interessado naquelas coisas que nós relegamos e classificamos como pequenas? Estaria Deus interessado na sua família, na sua família que vive os seus dramas, os seus problemas? Estaria Deus interessado nos sonhos dos seus filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Será que Deus se interessa por essas coisas comuns da vida? Será que Deus se interessa pelas coisas que fazem parte da nossa subsistência? Será que Deus está interessado em nos dar água também? A resposta é sim. Muito embora, em determinado momento, nós sejamos privados de algumas coisas. A questão é, será que Deus se esqueceu nesses momentos, então, que eu sou levado para esse contexto de sofrimento, de deserto, de privação? Não, não se esqueceu. Lá também Ele nos ensina. Lá também Ele forja o nosso caráter. Lá também Ele nos treina para a vida, para encarar a vida tal como ela é, mas, sobretudo, nós aprendemos a olhar para Deus nos diversos momentos da vida. Porque, se nós formos acostumados com os grandes feitos de Deus, corremos o risco de perdermos a perspectiva de que Deus age também no deserto. E o que nós vamos perceber é que a boa mão de Deus está conduzindo todos os espaços do povo. Ah, quando Deus soprou e o mar vermelho abriu e o povo passou, Deus estava conduzindo. Mas agora também, quando Moisés dá uma nova direção para o povo para ir para o deserto de sul, Deus está conduzindo também. Há um propósito nisso? Há um propósito nisso? Porque, se o povo de Deus for acostumado, ficar acostumado, em todas as vezes, em todas as circunstâncias, com os milagres extraordinários de Deus, corremos o risco de ficarmos como crianças e racetas. Que, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, no nosso momento, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, nós corremos o risco de tomar aquele menino que entra no supermercado com os pais e olha e bota os olhos na barra de chocolate e diz que quer aquela. E o pai diz, não, hoje não vou levar. E ele se joga no chão, esperneia. E aí, nós pais, algumas vezes, rendemos. E ao invés de comprar uma, compramos três. Esse menino torna-se um menino frágil. Não é um menino preparado para os embates da vida. Não é um menino que vai aprender a lidar com os sofrimentos da vida, porque os sofrimentos aparecem, eles surgem para todos, para alguns mais, para alguns menos. Mas a questão é, todos nós vamos colocar os pés no deserto em algum momento? E Deus, portanto, meus amados irmãos, sobre a liderança do seu servo Moisés, leva o povo para o deserto. E o texto diz que esse povo caminhou três dias no deserto sem água. Imagina, queridos, é uma grande multidão. São milhares de adultos, de crianças, de jovens, de idosos. Imagina como estava o arraial, como esse povo estava impaciente, murmurando. Mas é nesse contexto que Deus quer fazer com que este povo compreenda que o deserto também é dele. Que cada palmo do deserto, que cada torrão, que cada momento que se trilha no deserto, também é propriedade de Deus. E no deserto Deus ensina também. No deserto Deus vem ao nosso encontro e nos acha também. Há coisas na vida que nós só aprendemos mediante o sofrimento. Há coisas na vida que nós não aprendemos nos momentos de fartura, de bonança. Há coisas que, por conta desse coração endurecido, teimoso, que essas verdades só são assimiladas e acolhidas quando o sofrimento chega. É quando o sofrimento chega que talvez, para muitos, o relacionamento com Deus se estreita. Uma experiência com Deus de comunhão, de vivência, de experimentar a sua graça no sofrimento, quando Ele nos apanha, quando Ele nos envolve, para algumas pessoas só acontece mediante o caminho do sofrimento. não que Deus se limita a isso, absolutamente não. Mas é por conta diante da nossa teimosia, Deus, às vezes, nos ensina sim. É nesses contextos de sofrimentos que envolvem, portanto, utilizando aqui dessa linguagem metafórica do deserto, é que, às vezes, nós temos uma consciência mais apurada da nossa finitude, da nossa limitação. de que a nossa existência é efêmera, é temporal, é curta. É no deserto que você passa a conhecer um pouco melhor a sua própria natureza. É no deserto que, às vezes, você passa a conhecer um pouco melhor o quão egoísta e individualista você é. É nessas situações da vida em que Deus vem para nos ensinar. eu acabei de ler no outro dia o livro de Jó e no ápice do sofrimento de Jó no capítulo 14 versículo 1 Jó diz assim o homem nascido de mulher vive em breve tempo cheio de inquietações. Talvez Jó homem crente homem temente homem que andava com Deus e que era uma testemunha poderosa de Deus na sua geração talvez ele não tivesse não tinha ainda parado para analisar a cerca da sua existência. E de repente quando ele está enfermo de repente quando são retirados dele os seus filhos e as filhas de repente quando a sua fortuna é arrancada dele este homem fará olha o homem nascido de mulher vive breve tempo e tem uma como se não fosse curto o tempo da existência ele vive ainda cheio de inquietações. Você já percebeu quantas inquietações assaltam no seu coração? dia a dia? É preocupação com tanta coisa com coisas inclusive fúteis com coisas inclusive que não deviam ocupar espaço no nosso coração mas elas chegam inquietam-nos roubam-nos o nosso sono nós somos dominados às vezes por insônias por angústias por conta desse tempo breve da existência nós ficamos voltados e focados em coisas que não devíamos colocar aí Deus nos arrasta para determinadas situações para nos ensinar para nós tirarmos os olhos daquilo que nós não devemos manter os nossos olhos e olhar para aquele que deve ser o alto objeto da nossa fé e da nossa confiança três dias no deserto sem água e aí diz o texto que afinal chegaram em segundo lugar chegaram a Mara chegaram a Mara todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas por isso chamou-se Mara você certamente já provavelmente se não todos quase todos já assistiram em algum filme aquele personagem que está no deserto que ele vai cambaleando que ele vai desfalecendo que ele vai perdendo vigor porque ele não tem água e de repente ele vê longe um oásis e ele nas poucas energias que lhe restam ele sai de galope cambaleando e até chegar lá e já mete a mão na água e bebe gostosamente agora imagina o povo três dias o povo está no deserto de repente o povo caminha um pouco mais e chega em Mara e olha e tem água e de repente o povo caminha e corre em direção àquelas águas mas para a surpresa do povo aquela água não é potável não pode ser consumida e é nesse contexto portanto de amargura em que a alma também do povo está amarga que o povo murmura que o povo se dirige a Moisés que havemos de beber mas ao murmurar contra Moisés o povo está murmurando contra o próprio Deus mas é nessa caminhada meus irmãos neste caminho que o povo está trilhando que Deus também além de ensinar no deserto Deus mostra a sua providência Deus mostra o seu cuidado Deus revela o seu controle Deus se faz com si também como aquele que provei água e então diz o texto que o mediador do povo mediador entre o povo e Deus diante daquela situação calamitosa diz a Bíblia que Moisés clamou ao Senhor aqui tem uma coisa que nós precisamos aprender se por um lado nós precisamos entender que o deserto é lugar é situação é momento em que Deus nos ensina por outro lado nós precisamos aprender que no dia do sofrimento também existe espaço para o uso do bem precioso que é a oração nós precisamos aprender e discernir o agir de Deus nessas situações mas precisamos entender também que há espaço para invocar o nome de Deus para aclamar o Senhor nosso Deus para suplicar o seu favor para que ele mude a nossa sorte e mude também aquela situação diz a Bíblia que Moisés clamou ao Senhor voltou-se para Deus e tendo-se voltado para Deus Deus agiu Deus acolheu a oração deste homem e Deus apresenta a este homem que a solução do problema está ali o tempo todo o que diz o texto Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces como vale seja Deus deixa eu te dizer uma coisa quando nós não temos a compreensão deste agir de Deus deste modo deste método que Deus emprega para nos ensinar não é incomum meus irmãos e minhas irmãs de que os nossos olhos fiquem ofuscados impedidos de ver que determinadas soluções para determinados problemas estão pertinhos de nós mas porque os nossos olhos ficam voltados para o problema e o problema vai agigantando se vai crescendo ganhando força nós ficamos impedidos de ver daí a importância é de orar para que Deus desvenda os nossos olhos para que Deus nos mostre a solução para que Deus se faça com o ensino de nós porque é aqui que Deus mostra a Moisés essa árvore afinal essa árvore já estava ali obviamente mas Moisés não sabia que ela era a solução ele não compreendia e talvez por conta dos seus olhos embotados ofuscados talvez pensando numa experiência vivida por H quando ela está vivendo um drama terrível que foi expulsa pela sua senhora que vai no deserto e Deus encontra H no deserto e depois que a encontra dá conselhos e instruções para ela H diz assim como que eu não olhei para aquele que me vê porque é assim mesmo às vezes o sofrimento as pessoas deixam de olhar para aquele que tem que ser olhado e colocam os olhos naquilo que não devia colocar mas agora Deus vem e mostra para Moisés como um pai amoroso como um pai que cuida como um pai que prover como um pai que sustenta como um pai que está interessado nas necessidades básicas da nossa existência ou para a nossa subsistência nos dá água tornar águas amargas em águas doces consumíveis que vão saciar a sede do povo que vai trazer alento para o físico do povo que vai recobrar o ânimo do povo Deus está interessado nas coisas pequenas da vida mas diz a Bíblia que neste contexto Deus traz advertências solenes Deus dá estatutos Deus dá ordenança Deus prova o povo e Deus diz ao povo que o povo precisa estar atento a sua voz que o povo precisa ser obediente a sua palavra e que ele faz uma promessa ao povo ele diz olha que fique certo que as enfermidades que vieram sobre os egípcios essas enfermidades não virão sobre vocês e aqui nós precisamos fazer um pequeno comentário o que Deus está dizendo aqui não é que crente não vai ficar doente cuidado para não olhar esse texto e falar bom, se é assim então Deus está falando que aquelas enfermidades que vieram como pragas como certeza como juízo de Deus sobre os egípcios estas não virão sobre o povo de Deus mas nós dentro dessa nossa caminhada curta como já disse nós corremos o risco de ficarmos enfermos não como a sentença do juízo de Deus o julgamento de Deus como foi o caso dos egípcios Deus assegura Deus fala eu sou o Senhor que te sara cuido não só do elemento para saciar a sede de vocês mas cuido também do físico de vocês então no deserto Deus ensina no deserto Deus manifesta a sua providência e o deserto também acaba meus irmãos porque diz o texto da palavra de Deus no versículo de número 27 que então então crita esse terceiro lugar aí na sua bíblia então chegaram a Elim onde havia doze fontes de água águas água né e setenta palmeiras e se acamparam e se acamparam das águas eu acho que é daqui que surgiu aquela expressão coloquial nossa sombra e água fresca doze fontes de água setenta palmeiras sombra e água fresca agora deixa eu te dizer uma coisa Deus tem o Elim lugar de descanso lugar de acampar lugar de ser revigorado mas deixa eu te dizer uma coisa pra chegar em Elim não tem atalho não tem atalho não tem como encurtar o caminho não tem como pegar um helicóptero pra vencer o deserto é preciso seguir cada etapa é preciso trilhar o deserto de sul três dias é preciso chegar em mar e ver que as águas a pior não podiam ser consumidas é preciso passar por outra por todas essas trajetórias e calgar cada etapa de acordo com a caminhada a toada de Deus a direção de Deus pra depois chegar em Elim o problema é que nós queremos fazer como o personagem do filme o clique que está muito cansado que quer a promoção no emprego e que vai com a esposa até uma loja deita-se no sofá tem um sonho aparece um personagem que lhe oferece um controle que pode pular as etapas e então ele começa a pular as etapas se aquilo é ruim ele aperta o botão se a promoção está próxima ele aperta o botão pra chegar e ser promovido imediatamente mas quando ele chega lá na frente ele está obeso ele está envelhecido ele olha pra trás e a sua família está destruída porque ele não entendeu que é preciso trilhar em cada etapa não se pode pular as etapas da vida ainda que elas não sejam confortáveis e finalmente ele acorda e percebe que é um sonho graças a Deus é um sonho não fique querendo pegar o caminho do atalho não meu irmão não fique querendo encurtar o caminho que Deus tem pra você não ainda que seja sofrível Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando também por você a questão é e o caminho pra finalizar é que toda essa jornada embora Moisés tenha cumprido o seu papel com a estria de acordo com a sua vocação embora ele tenha intercedido pelo povo e suplicado a Deus em favor do povo eu quero lhe dizer que na caminhada dos sofrimentos que vem dos momentos que nós chegamos em Mara nós temos aquele que é excelente que é maior do que Moisés que intercede por nós junto ao Pai ele vê ele te entende ele compreende os seus dramas porque ele se fez homem sabe o que é ser homem é por isso mesmo que o escritor dos hebreus diz que nós precisamos chegar junto ao trono da graça para encontrar receber graça e favor em ocasião oportuna porque nós temos hoje um mediador filho de Deus ele é maior do que Moisés ele é o nosso redentor não é apenas o nosso mediador mas é aquele que se entregou por nós é aquele que nos entende nos compreende diante dos dramas da vida que se alojam em o nosso coração nós temos Jesus e eu quero lhe dizer que o Elim no lugar onde o povo chegou no lugar de descanso de doze fontes de água e setenta palmeiras era um lugar também temporal por que é importante dizer isso porque pode ser que para alguns de nós nessa caminhada da vida parece que vem peito da música que me olhamos Zé Rico nessa longa estrada da vida até nisso a mente da gente pecaminosa não é que vem uma coisa desce na mente da gente na hora dessa se o Elim para o seu descanso não for aqui terreno eu quero te dizer que o que te aguarda é a nova Jerusalém sem este lado não importa a questão é Deus nos dará descanso definitivamente eu fico tentando me esquivar dessas questões mas acho que talvez elas podem aludir este coração de pai que é pastor e pai ao mesmo tempo você sabe o que que me encoraja diante das situações em que eu vou clamando e contando com o meu mediador nosso mediador que nos acorde e que muda as circunstâncias mas que o sofrimento ainda permanece em alguma medida é saber que um dia eu minha esposa minha filha meus filhos chegaremos na Elim celestial nesse dia não haverá mais drama não haverá mais choro não haverá mais luto não haverá mais UTI não haverá mais sofrimento não haverá mais necessidade de antibiótico porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo mas enquanto isso não se dá enquanto isso não acontece de modo pleno eu vou experimentando aqui e ali essas folgas de Deus eu vou experimentando aqui e ali a providência de Deus de um povo que anda comigo de um povo que ora comigo de um povo que me apara porque recebeu o espírito do mediador do eterno filho de Deus que se condói comigo que chora comigo e Deus bondosamente nos mostra a solução faz um milagre aqui outro ali e nos dá um descanso temporário isso é bom louvado seja Deus mas eu sei que isso não vai acontecer de modo pleno enquanto aqui nós estivermos nessa caminhada mas os nossos olhos devem precisam estar postos neste lugar eterno que nos aguarda neste tempo glorioso quando Deus então transformará essa terra que foi corrompida pelo pecado transformará os céus novos céus numa nova terra onde habitaremos onde não haverá dor onde não haverá mais essas coisas que nos assolam e que nos angustiam porque definitivamente a paz de Deus reinará e a sua justiça permeará todo o universo criado por Deus e então a luz que nos alumeará será o próprio Deus que Deus encoraje o teu coração que Deus te ensine nos desertos da vida que Deus se faça provedor como ele tem sido até aqui e suprindo as suas necessidades que Deus te dê folga mas que Deus jamais te deixe esquecer que o lugar do verdadeiro descanso do cristão não é que Deus nos abençoe em nome de Jesus eu quero que foi que eu